Oi gente, voltamos mais uma vez com o quadro Cozinhando para o seu ídolo, que a gente faz em parceria com o site da nossa queridíssima amiga e também integrante do rolo de aqui, Mariana Knabe, o Beats and Beats. Bom, hoje vamos fazer duas receitinhas muito fáceis e para lá de especiais em homenagem ao Halloween, uma das festas mais populares aqui dos Estados Unidos, que acontece agora no dia 31 de outubro. Algumas pessoas comemoram o Halloween no Brasil, mas aqui gente é assim uma comoção, vamos dizer que parece com o nosso carnaval. E uma coisa é certa, todos os nossos ídolos que nasceram e foram criados aqui nos Estados Unidos estão totalmente no espírito de Halloween, alguns já twittaram, já falaram na mídia social sobre isso, outros ainda não, mas enfim, eu tenho certeza que eles vão celebrar. A gente está falando de Damon Lovato, Selena Gomez, Miley Cyrus, Nick Jonas, Joe Jonas, Ian Summerholder, Paul Wesley e Jennifer Lawrence. E a gente já cozinhou para toda essa galera e a Taylor Sweet, claro. Já demos receitinhas e cozinhamos para toda essa galera. E eu tenho certeza que eles devem já, se já não compraram, estão providenciando a sua fantasia, decorando a sua casa e se preparando para a grande festa que acontece nesta quinta-feira. E para dar aquele toque especial no nosso quadro, hoje a musiquinha é de terror. Afinal de contas, o Halloween é a festa que a galera se veste de vampiro, de zumbi, enfim, é a festa que comemora. O sobrenatural. E que também tem a ver com os nossos seriados prejiletos, The Walking Dead e The Vem Vardais. Olha que delícia, é uma homenagem geral a tudo que a gente gosta, ou seja, é uma homenagem também para a gente. E as receitas não poderiam ser mais fáceis e também não pode faltar na mesa uma brincadeirinha para fazer a nossa festa de Halloween ainda mais saborosa, né? Então, vou mostrar para vocês já já os ingredientes da nossa receita que vocês podem facilmente fazer em casa. E eu tenho certeza que mesmo não sendo uma tradição no Brasil, a gente pode entrar no clima, né? Afinal de contas, todos os filmes e seriados vão apresentar resta semana alguma história especial de Halloween. Sem dúvidas nenhuma, como vocês já sabem que acontece todos os anos. Então, já já eu volto com a receita. Bom, gente, no nosso Cozinhando para o Ídolo, hoje, especial Halloween, eu vou mostrar para vocês os ingredientes do nosso prato salgado. Tem uma infinidade de coisas interessantes e criativas que podem ser feitas. Mas a Mari, a nossa especialista, nos deu algumas sugestões e nós escolhemos essa receita, que são as unhas do terror. Que eu acho que vocês vão adorar, de tudo que a gente já fez até hoje, eu acho que são as coisas mais baratas e mais fáceis de serem feitas e ao mesmo tempo que vocês vão amar. Então, olha os ingredientes que delícia. Salsicha, tá? Salsichinha de cachorro-quente, básico, compra no mercado, qualquer lugar. Para quem é vegetariano também, busca a sua opção. Amêndoas, tem sem casca na receita, mas eu comprei uma casca para a gente fingir que tem um esmaltezinho na unha do terror. E ketchup, que é uma coisa que a gente sempre tem em casa, sempre tem na geladeira. Então, isso aqui, gente, vai se transformar, sim, num prato incrível. Bom, super barato, super fácil e delicioso. E a Mari vai mostrar para vocês como se faz. Oi, gente, então vamos fazer a receita de Halloween, que a gente, eu e a Claudinha combinamos. A primeira parte, então, é uma salsicha, nós vamos cozinhar uma salsicha, que nós vamos fazer imitando uns dedinhos. Então, aqui, eu vou dar uma ligada, ela só dá uma fervura de 5 minutos e aí, depois, a gente volta para mostrar como é que prepara. Enquanto isso, eu já separei aqui, quando tivermos uns amêndios e um pouquinho de ketchup. E daqui a pouco, eu volto para mostrar a preparação, tá? E daqui a pouco, eu vou dar uma salsicha.